No vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre a calça cargo, que é a calça do momento, né? O modelo que tá tendo um super boom agora em 2022. Embora ela não seja uma novidade, porque quem já viveu os anos 90 e os anos 2000 vai lembrar dessa calça. Agora ela tá tendo uma volta, assim, com força total. E pra quem é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, sou jornalista de moda. E a partir de agora a gente vai começar então o nosso report sobre a calça cargo. E pra conferir tudo, chega deixando teu like e vem comigo! E pra começar, vamos ver aquele raio-x da calça cargo, né? Afinal, o que caracteriza esse modelo? As calças cargo são essas calças que geralmente elas são mais largas, elas têm bolsos utilitários e também os bolsos geralmente são mais chapados. Quando elas foram criadas, geralmente elas eram de nylon ou de brim. E a gente já viu muitos looks com calça cargo nos anos 90 e nos anos 2000. Mas é importante frisar que as calças, que tudo na moda, na verdade, não são as calças, tudo na moda volta repaginado, volta remodelado. Então o que a gente vai ver agora não é a estética que a gente viu nessa época, inclusive tá aqui na tela. Não é o que a gente tá vendo e vocês vão entender ao longo do vídeo. E vocês sabem que eu amo a história da moda, então eu acho super importante falar, né, da onde veio, como surgiu esse modelo de calça. Ele foi criado na década de 40 pro exército britânico. Então ela era uma calça utilitária justamente pelos seus bolsos. E esses bolsos serviam pra que os soldados pudessem colocar as balas lá, né. Então por ter as balas, né, nos bolsos das calças, os soldados acabavam tendo os braços mais livres. Então ela ficou aí restrita nesse âmbito mais militar, digamos assim, durante um bom tempo. Porque foi só na década de 80 que ela começou a entrar no armário, né, das pessoas normais, né, um armário convencional. E aí demorou ainda um pouquinho. Foi lá no meio pro final dos anos 90 e nos anos 2000 que realmente ela estourou. Que a gente viu aquela febre de calça-caiva. Que a J.Lo eternizou vários looks com calça-caiva, assim como tantas musas e divas do pop dessa época. Então a gente já viu muito isso rolando. Mas agora a gente tem um cenário completamente diferente. E eu acho importante pontuar aqui aquilo que eu sempre falo pra vocês, né. Como a gente vive uma pirâmide de consumo na moda e as coisas começam lá no topo. E geralmente, que eu falo pra vocês dois anos depois que realmente a gente vê as coisas se massificando. Em 2019 esse tipo de calça começou a voltar, né. As calças-caiva começaram a voltar em algumas coleções, como a coleção da Prada e da Louis Vuitton. E aí só depois, agora em 2022, que a gente tá vendo realmente isso chegar com força total. Mas eu acho super importante a gente falar que, ao contrário, né, de antigamente, que essas calças eram mais feitas de nylon ou então de brinco. Hoje em dia elas vêm, assim, com os mais variados tecidos, tá. Mas, particularmente, eu acho mais bonito esse tipo de calça nos tecidos mais encorpados, né. Nos tecidos que são mais grossos, independente do material. Por quê? Porque os bolsos têm um peso. E o peso, ele não é só visual, né. Quando a gente coloca mais tecido numa parte, né. Quando a gente tá modelando uma peça, quando a gente tá fazendo a construção de uma peça. Aquele tecido esse, ele também tem peso, realmente, né. Em gramas. Então, isso faz com que, quando a gente coloca esses bolsos cargos em calças com tecidos mais finos. Que, geralmente, a gente vê, assim, que o tecido tá sofrendo ali, né. A gente vê aquele movimento, assim, de puxar pra baixo, digamos assim. Então, particularmente, eu prefiro os tecidos mais estruturados. Porque isso vai dar aquele peso visual que a gente acha aí tão interessante. Então, agora que a gente tá em 2022 e que essa calça voltou nesse revival, né, dos anos 2000. Dessa tendência Y2K, que era bem essa virada do milênio. A gente tá vendo isso voltar reformulado. Por quê? Porque as calças, elas tão vindo um pouco mais largas, tá. Às vezes, os bolsos mais deslocados pra baixo. Então, a modelagem de agora, ela é bem ampla. A gente tá vendo bastante peso visual, principalmente, na parte de baixo das calças, tá. Ela tem uma estética, um pouquinho mais conceitual. Isso é uma regra, Thaís, pra ser moderno, pra gente poder usar agora, né, né, né. Só assim? Claro que não, gente. Tô mostrando pra vocês a principal estética, né, que vem puxando isso. Mas é óbvio que, até vocês já respondam aqui pra mim. Vocês usariam assim? A maioria das pessoas não usaria exatamente assim. Usaria de uma forma reformulada. Então, claro que as marcas, né, os estilistas, que vão fazendo peças mais comerciais, vão fazendo aí uma releitura pra que isso fique cada vez mais usável por nós. Inclusive, eu tenho já a minha calça cargo e ela não tem essa informação, assim, tão pesada pra baixo. Eu prefiro o volume um pouquinho mais em cima. Mas, essa também é uma opção legal, né. A gente viu muito Bela Hadid, a gente viu Kim Kardashian usando e tal. Então, isso acabou fazendo com que o senso de novidade, digamos assim, volte. Então, tem essa estética, realmente. Mas, uma das coisas que veio também com força é a ideia de usar com escarpão. Quando a gente falava em calça cargo anteriormente, a gente lembra muito de skatista. A gente lembra muito daquele termo, assim, meio patricinha, né, que a gente falava nessa época. Ou também tomboy. Então, a gente tinha aquele estilinho mais tipo Tomb Raider. Era aquela musa dos games, enfim. Que tinha, assim, essa pegada, realmente. Eu achei que foi mais parecida, se a gente for pensar, com um militar, né. Então, essa estética que permeou, né, essas décadas. Ela acabava, mais ou menos, se dividindo nesses três estilos. E hoje, né, olhando pra agora, a gente vê uma calça muito urbana, muito usável. E os bolsos muito decorativos. Que, vamos ser sinceros, a gente não vai usar muito pra transportar as coisas, né. A gente usa só pra dar aquele charminho a mais. Então, hoje eu gosto muito. Até separei umas referências, vou mostrar aqui pra vocês. Que eu acho que fazem muito sentido. Primeiro que a gente tem visto muito essa ideia das calças cargo com bico fino, tá. Isso aí é, assim, ó, com cura. Ou então, com as sandalinhas, com as tiras um pouco mais delicadas, digamos assim, tá. Mas, a gente vê também esse tipo de calça com tênis. Principalmente pra quem é da nova geração. Então, os adolescentes de agora estão usando muito, né. Com blusinha e tênis e tal. Particularmente, eu acho que fica interessante pra eles. Mas não gosto tanto, né, desse tipo de referência. Então, vou mostrar pra vocês as que eu acho mais legais. Gente, eu amo essa ideia da calça cargo no inverno. Com peças mais pesadas, né. Fazendo uma composição com peças mais pesadas. Acho que ela fica super interessante. Quero mostrar pra vocês uma referência muito linda de uma mulher mais clássica. Então, ela poderia estar trabalhando num escritório com esse look, né. Ela fez uma composição de preto com vermelho e mostarda. Que eu achei bem legal, assim. Uma composição colorida. Mas, ao mesmo tempo, sóbria. Atemporal, digamos assim. Então, achei bem legal. E aí, ela tá carregando uma bolsa na mão. Uma bolsa estruturada, né. Em preto e branco. Super clássica também. Com cabelo, óculos. Tudo pra esse lado um pouquinho mais minimalista. E aí, ela carregou realmente na calça. Então, isso é uma dica legal. Porque, às vezes, quando a gente quer trazer uma tendência pro nosso estilo. Sem deixar a nossa personalidade de lado. É muito bom quando a gente consegue inserir apenas um elemento. Então, a gente pode começar devagarinho, né. Achei muito legal. Inclusive, porque a gente vê muita referência de calça cargo. As meninas com a barriga de fora e tal. E, olhando esse exemplo, a gente vê que não precisa ser assim, né. Eu amei, amei, amei o look dela. Aí, a gente tem também essa pegada toda mais oversized, né. Então, tudo muito solto. Blazer solto. Um contraste de cor. Isso também é muito atual. Eu sei que se a gente vai olhar regrinhas da moda... Ah, bocejos. Regrinhas. Mas, nossa, o preto vai pesar nesse look que é claro que não tem a ver e tal. Mas, assim, a estética de hoje, das pessoas estilosas, não segue esse tipo de regra. Então, esse é um look que, assim, ó, é muito, muito 2022. Muito década, né, de 20 ou do século 21. Então, a gente vê essa calça cargo. A gente vê um blazer oversized sendo usado. Esses toques de verde. Tanto esse óculos mais máscara, lembrando o snowboarding. Quanto esse tamanco com bico-folha. Enfim, isso tudo é muito atual, né. Muito de agora. E eu achei que ficou muito legal. Ela tá usando, não dá muito pra ver. Mas, na outra mão, tem uma bolsa estruturada mais clássica. Eu acho que essa pegada fica super interessante. Assim como esse outro look, que é um dos meus favoritos. Eu também, com certeza, sairia usando. Porque ele é todo mais clarinho. Então, ele tem tons de off. Ele tem um couture bem pesado. Que tem esses cadarços e o solado preto. Então, também combina com o peso da calça cargo. Embora esse peso esteja atenuado. Porque o look todo é muito claro. Então, os looks claros, eles trazem realmente essa leveza. Então, eu achei bem interessante. A gente dá uma jogada de peso ali no cadarço do couture, enfim. E um pontinho de cor no laranja. Pra não deixar, né, com que o nosso olhar vá todo pro pé. Porque é isso que aconteceria se a gente tivesse só aquele elemento lá embaixo. Então, eu achei bem legal esse look. O tricô também, ele tem as mangas mais bufantes. Ele é bem interessante. E depois a gente tem um look muito poderoso. Que traz o monocromático no verde. De realmente, assim, fazendo com que essa produção tenha força. Tenha uma sensualidade. Porque tem esse acessório que lembra um péplum na parte de baixo. E também tem essas sandálias de tiras finas. Que contrapõem o peso do look, né. Vocês podem ver que esse look, ele é muito pesado pra cima, né. Tanto pelas cores, quanto pelas modelagens. Quanto pelo tecido que é mais encorpado. Então, essa sandália, ela vem quebrando. Isso é uma outra dica legal. Quando a gente vai montar um look. Cada vez que a gente traz um elemento inesperado. Esse elemento, ele traz uma grata surpresa aos olhos. E isso é a diferença de um look interessante. Por um look correto. Eu gosto muito mais dos looks interessantes. Do que dos looks corretos. Mas isso também é uma questão de gosto e de percepção, né. Não existe o certo ou o errado. E aqui a gente tem mais um look com blazer. Mas ele tem aquele combo que eu falei pra vocês. Que é o combo com escarpata. E também a utilização do top. Que é uma coisa muito, 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 muito atual, realmente. E vocês podem ver aquilo que eu falei pra vocês. Do peso até embaixo. Os bolsos, eles estão do finalzinho, assim, da coxa. Quase início do joelho pra baixo, né. E também essa calça, ela tem esse detalhe de amarração nos tornozelos. Então o tecido fica um pouquinho fofo ali. E claro, a gente, dependendo da forma que a gente fizer a amarração. Ele vai ficar ainda mais com esse efeito ou não. Mas essa calça também é um exemplo muito atual, né. Das modelagens que a gente tá usando. Depois a gente tem aqui um look com um cuturno branco. Também é um monocromático verde. Só que ele é um look mais despojado. Os looks que eu mostrei pra vocês até então. Eles são mais fortes, são mais elegantes, né. Tem toda uma aura. E esse look, ele é um look mais básico. Porém, ainda assim, eu acho muito viável. Porque nem sempre, né. A gente tá dando aquele super show. Às vezes você só quer sair de casa rapidinho. Ou a pessoa tem um estilo realmente mais básico. E eu achei que ficou bonito. Achei essa composição, né. Do monocromático bonito. Essa calça também é uma calça atual. A gente pode ver que ele é um tecido encorpado. E me parece um tecido acetinado. Que também tá super em alta. Esse cuturno branco também é muito atual. Mas vocês podem ver que o nosso olhar vai direto, né. No cuturno branco. Eu acho isso muito engraçado. Mas ficou bem interessante. E aí agora vocês vêm me dar. Tá isso, mas muito bonito. Mas assim, não tenho idade pra usar esse look e tudo mais. Muito pra guriazinha. Vou mostrar pra vocês o look da Grease. Gente, ela é maravilhosa. Pode não ser testilo? Pode não ser testilo. Mas isso é mais uma prova de que moda não tem essa história de corpo, de idade, né. Tendo peça. Claro, porque às vezes as pessoas, as mulheres, principalmente as mulheres plus. Elas não tem peça pra escolher utilizar. Mas eu digo assim, tendo uma peça pra usar. Simplesmente não existe nenhuma limitação. E eu amei esse look dela. Ela fez uma composição com roxo. Que também é uma cor que tá muito em alta. A bota mais pesada, né. Mais tratorada. E o óculos, de novo. Nesse estilo snowboarding que eu tô falando pra vocês. Que tá bombando muito lá fora. Muito, muito, muito. Eu não acho que aqui no Brasil vai pegar, tá. Talvez, sei lá, a Bruna Marquezine dê uma usadinha, né. Uma coisa assim. Talvez as pessoas prestem muita atenção se a Virginia usar todos os dias. Talvez a Virginia vai usar. Acho difícil. Então, eu acho difícil que acabe rolando no Brasil. Mas, enfim. Bem bonito o look dela, tá. A gente tem um look aqui da Bela Hadid. De que essa calça tá um pouquinhozinho mais ajustada, tá. Então, é essa reinterpretação que eu falei pra vocês. Mais comercial. Que os designers fazem, né. Então, assim. Um look bem mais usual, digamos assim, né. No dia a dia. Mas, mas, mas. Eu quero mostrar pra vocês uma das minhas musas. Que eu sempre indico aqui. Já tem vários vídeos falando. Que é a Emily. Eu sempre falo que tudo que tá bombando a Emily usa. E ela já usou faz um tempo aí. Esses dois looks. E um deles me chamou muito a atenção. Gente, esse look. Ele é tão, tão anos 2000. Que chega a dar um susto, assim. Mas eu entendo ele muito mais pra um lado conceitual, tá. Um lado de montação, realmente. De trazer pro mercado essa ideia. Sendo que ela é uma pessoa referência. E era um evento, né. Onde ela tava. Porém. Porém, porém. Não acho que seja tão usual no dia a dia. Mas a calça tem esse peso que eu falei pra vocês. Mais embaixo. Vocês conseguem perceber? O quanto os bolsos estão deslocados. O quanto perto do tornozelo, né. Afunila ali embaixo. Mas antes ela faz um balãozinho. Gente do céu. Meu Deus. Para tudo. Seria. Meu Deus. Será que já existe essa nomenclatura? Mas eu acho. Assim. Me veio. Olhando esse look. Um nome. Essa é uma calça cargo balonê. O balonê da calça cargo. Ou a calça cargo do balonê. Enfim. Gente, é muito. Meu Deus. É um detalhe balonê da barra da calça, tá. Então, assim. Não precisa de explicação melhor, né. Junto com isso, ela tá com meia pata rosa. Muito Barbie. Muito, muito, muito Barbie anos 2000. Com uma roupa que me parece em cima ser um corset. Que também vem nessa estética. Um blazerzão preto pra dar aquela quebrada. E esse cabelo. Essa make, né. O lábio todo contornado. Os olhos puxados pro preto. Esse cabelinho de lado muito Barbie. Enfim. É uma estética, né. Muito, muito dos anos 2000. Mas traz essa calça cargo de agora. E além disso, tem aqui uma outra foto dela. Mas aí é dia mesmo. Um look vida real. Onde essa calça tá sendo combinada com uma bota tratorada, tá. Então a gente tem muito forte. Eu acho que a gente pode destacar, assim, essas duas estéticas. A estética da cargo com o bico fino. E a estética da cargo com o tratorado, né. Que são esses solados mais bold. Solados grossos. Que tem como se fossem esses dentinhos. Que é o que a gente chama na moda de tratorado. Então a gente tem isso muito forte. Ela compôs aqui com uma jaqueta rosa. Parece um rosa goiaba. E uma bolsinha no prata. Gente, aí mais um adendo, né. Eu sempre tô falando. Bolsa metalizada vai com absolutamente tudo. Tudo, tudo. É incrível. E fechou muito bem esse look. Então a gente consegue ver aí várias ideias pra utilizar a calça cargo. Eu mostrei pra vocês looks que eu gosto bastante. Que eu considero bem usáveis, assim, né. Tem até opção pra usar no trabalho. Então se você tá curtindo esse report, gostou das referências. Entender de onde veio a calça. Como a gente usava. Como estamos usando agora. Já compartilha esse vídeo no WhatsApp com uma amiga. Com um amigo. Com uma pessoa que possa se interessar por esse assunto. Porque isso ajuda demais o canal a crescer. E também mostrei um pouco mais desses looks que são conceituais. Inclusive eu acho que vale a pena, né. A gente falar que Blue Marine foi uma marca. É uma marca, na verdade. Que tá trazendo essa estética muito forte. E que veio puxando, assim, um pouco desse movimento. Mesmo que Prada seja uma marca muito conhecida pela sua característica, né. Pela assinatura das peças terem muito essa ideia de utilitarismo. Mas eu acho que trazendo, assim, pra essa ideia bem anos 2000. Bem agora. Eu acho que Blue Marine ainda tá à frente. A gente viu também Balenciaga trazendo calça cargo. E isso afetou demais o mercado. Então a gente também tem que entender que Blue Marine não é uma marca. Não era até então uma marca referência, né. Uma marca que agora. Quando a gente fala de anos 2000. E teve a troca, né. Do diretor criativo. Ela faz mais sentido, tá. Mas Balenciaga é sempre Balenciaga. Assim como Chanel é sempre Chanel. E agora Gucci é sempre Gucci. Então a gente sempre tem que olhar pro que eles estão fazendo, né. Porque puxa muito o mercado. Então quando a gente viu também essa estética rondando e estando presente na passarela da Balenciaga. A gente pôde ter certeza aí de que é um tipo de calça que ia emplacar. Deixei essa partezinha pro final. Porque assim, não é todo mundo que curte, né. Essas teorias da moda. E eu sempre quero trazer o vídeo da forma, assim, mais viável, né. Pra vocês possível. Mas enfim, meus amores. É isso. Comentem aqui o que vocês acharam. Importante, gente. Eu acho que eu já fiz até post na comunidade sobre isso. Importante. Eu não fiz o vídeo ainda de analisando o look das seguidoras. Porque por algum motivo sobrenatural não veio fotos o suficiente. Então se tu quer participar do vídeo. Manda aqui no e-mail. Thaís. Arroba. Mora. Conteudo.com.br Que eu vou amar. E não sei se vocês não viram que eu deixei pro final do outro. Bom, eu deixei pro final do vídeo isso aqui também de novo. Mas enfim, eu não sei se foi isso. Porque desde quando o canal tinha 5 mil seguidoras. Eu já conseguia fazer pra vocês mandar uma foto. E aí agora vocês pararam de mandar foto. Só algumas mandaram. Então tô esperando que vocês mandarem mais opções aí. Pra participar do vídeo vai ser um prazer comentar o look de vocês. E é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. A gente se vê lá no Insta.